O resumo do dia está aqui, na sede do plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde a solenidade de posse da nova diretoria para o bienio 2019 e 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O governador eleito de Mato Grosso, Mauro Mendes, esteve aqui participando, prestigiando este evento. E ele fala, aqui no resumo do dia, sobre como é que ele espera o relacionamento. Desejo ao próximo presidente, nos dois anos que ele terá pela frente, uma relação com a Justiça, que ela cresça, continua melhorando essa prestação de serviço, que na nossa relação com os poderes nós possamos ter uma relação absolutamente harmoniosa, cada um respeitando as suas atribuições, cada um cumprindo o seu papel, nesse momento difícil que o Estado de Mato Grosso passa, não podemos gastar energia com desentendimentos internos. Deputado e presidente da Assembleia Legislativa, comandante do Poder Legislativo, deputado Eduardo Botelho, ele fala, aqui no resumo do dia, sobre as parcerias, inclusive com o Tribunal de Justiça. É importante para nós estarmos juntos, os poderes juntos, tudo lutando para o Mato Grosso. Nós estamos começando, inclusive, marcando já para janeiro, nós começamos uma discussão com todos os poderes, com eles juntos, sobre a questão do do décimo, nós estamos tendo um problema sério de recursos para a saúde, para todos os locais, então nós vamos ter que fazer uma discussão muito ampla. E já marquei, a partir do dia 9, nós vamos estar conversando, o TJ junto, e todos os outros poderes juntos, para nós chegarmos num denominador comum. Desembargador Rui Ramos, que está deixando o Tribunal de Justiça, fala também aqui no resumo do dia. Foram dois anos onde nós procuramos abranger da forma, da melhor forma possível, tantas questões que se referiam a recursos materiais, enfim, tudo que era necessário, incluindo aí as próprias comarcas, os fóruns das comarcas, equipamentos eletrônicos, e ao mesmo tempo também nos preocupamos bastante com os recursos humanos, ou seja, a qualidade do trabalho que nós procuramos melhorar. Trouxemos para cá vários e vários novos servidores para atuarem dentro do Poder Judiciário, para afetar, assim que eu vou dizer um número, vou dizer para você, em torno de 400, arredondado, para reforçar a nossa força de trabalho, tudo em vista da necessidade que nós temos para com a população, para com o judicionário. Eu quero crer, na minha avaliação, que nós demos um bom passo, né, em busca daqueles objetivos que me referi. A desembargadora doutora Maria Helena Póvoas assume como vice-presidente aqui na nova gestão do Bienio 2019-2020. Está bastante otimista, nós, tanto eu quanto o presidente de que hora também, o bossa e o corregedor, temos uma sintonia bastante forte quanto às nossas metas a serem implementadas no Bienio que se aproxima. Eu acredito que nós teremos uma gestão bastante exitosa. Da parte da corredoria, o que nós temos em mente é tentar fazer com que nós obtenhamos um, como é que eu diria assim, uma tramitação mais séria dos processos. Os processos precisam ser rapidamente julgados, de forma que a sociedade possa receber o bem de vida que ela almeja, que no caso é uma decisão transitada e julgada. Para o novo Bienio 2019-2020, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso terá à frente o desembargador doutor Carlos Alberto Alves. E ele fala das principais metas. Procuraremos seguir todas as administrações anteriores, dar seguimento a todos os projetos que encontram já em andamento, e tentar criar alguns outros que venham a facilitar primeiramente e primordialmente o primeiro grau, onde tudo acontece. Todo mundo espera que ali é que tenha uma celeridade, uma efetividade muito maior o trabalho do Poder Judiciário, que as causas sejam resolvidas mais rápido. Se a gente fortalecer o servidor, o magistrado, der condições para os advogados trabalharem, melhorando o processo eletrônico, eu acho que nós chegaremos a todas as metas. A celeridade, mais acesso, mais rápido, mais fácil.